Decidi viver agora Desde que pensei em mim Quase tudo mudou Ela mesmo quis ir embora Me enganou e me traiu Fingiu e abusou Sempre foi feliz Teve o que bem quis E mesmo assim Ela nem me ligou Só me fez sofrer Sem querer saber E agora Ela chora Que vou fazer lamento Que vou fazer lamento Que posso eu fazer lamento Que posso eu fazer lamento Eu lamento Que posso eu fazer lamento Que vou 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 fazer lamento O a plants Que vou fazer lamento Eu lamento